Música E aí, será que cachorro pode comer banana? Descubra se você está fazendo certo. Muitos tutores querem saber se cachorro pode comer banana, porque afinal a banana é uma das mais abundantes e populares frutas do Brasil. E cá entre nós é realmente muito difícil encontrar quem não gosta de banana. E eu tenho certeza que quando você está comendo banana, seu cachorro fica no mínimo te olhando com aquela carinha adorável de pedinte, não é verdade? E você dá um pedacinho para ele, eu sei disso. Isso não tem problema algum, mas você não pode exagerar, ok? Pois isso pode ser prejudicial para ele. Música Então, vamos lá! Sim, cachorro pode comer banana! Inclusive, por ser uma fruta de fácil acesso e rica em potássio, muitos veterinários têm inclusive recomendado essa fruta com um petisco 100% saudável para o seu cachorro. Mas, como qualquer alimento consumido em excesso, ele pode causar probleminhas intestinais no seu cachorro. Então, não exagera, ok? E pode parecer estranho, mas eu preciso te falar que a casca de banana, ó, nem pensar, tá? A casca tem muitas fibras e ela pode causar dor de estômago e até mesmo causar o bloqueio do intestino do seu cachorro. E, também, você precisa ficar atento às mudanças de peso, reações alérgicas e qualquer reação na sensibilidade do estômago do seu cão. Bom, mas vamos falar dos benefícios agora contidos na banana. A banana é riquíssima em fibras, vitaminas, minerais e açúcares saudáveis. Muita gente acha que a banana é muito calórica, e sim, ela é mesmo, mas os açúcares da banana são aqueles saudáveis e a fibra ajuda na digestão desse açúcar. Além disso, aliás, essas fibras também ajudam a regular o sistema digestivo do seu cão e pode ser bom para cachorros que têm um intestino irritável. Então, olha só os minerais e as vitaminas que a banana tem. O primeiro deles é o potássio, que é bom para o coração e essencial para os músculos. O magnésio, ele participa do crescimento ósseo saudável, principalmente em filhotes de cachorro. E a vitamina C é boa para o sistema imunológico, para a pele e pelos, e também promove regeneração celular, por isso, retarda o envelhecimento precoce do seu cão. A banana também contém as vitaminas do complexo B, tá? Ela contém a vitamina B1, a vitamina B2 e a vitamina B3. E todas essas vitaminas B são super importantes para transformar energia dentro da célula, além de muitos outros benefícios, tá? Agora, olha só, vamos falar dos efeitos colaterais do excesso de banana. Como eu já te disse antes, o excesso de banana pode causar problemas para o seu cachorro. Ele pode ter uma constipação e até mesmo uma obstrução intestinal. E os sinais que podem indicar que você exagerou são esforço para defecar, dor, desconforto e, às vezes, até mesmo vômitos. Além disso, consumir excesso de banana diariamente pode causar ganho de peso e aumento no açúcar sanguíneo. Portanto, se você suspeitar que seu cachorro comeu muitas bananas, procure imediatamente um médico veterinário. Então, como dar banana para o seu cachorro da maneira certa? Bom, você pode oferecer, na sua forma natural, cortadas em pequenas rodelas ou até mesmo congelar essas rodelas e utilizar como petisco quando você precisar. E assim como você, seu cachorro pode consumir banana amassada com aveia e canela, fazendo disso uma refeição bastante enriquecida e um momento que vocês dois, inclusive, podem partilhar. E aí